É que nós fomos procurados e novamente o Didio em um assunto bastante delicado porque o amigo pescador, o amigo que sobrevive exatamente da pesca está sendo prejudicado e muito em Barão de Melgaço. Hoje eu já rodei um vídeo também de Barão de Melgaço, mas agora é uma provocação porque moradores de Barão de Melgaço estão reclamando e muito. Só um pescador que o Didio teve acesso, ele já teve três vezes, três vezes o motor do barco furtado. Foi isso, Didio? Verdade, Paulo. A comunidade Ribeirinha de Barão de Melgaço, que é bem afastada de Santo Antônio de Melgaço, já tem uma certa dificuldade para o atendimento da Secretaria de Segurança Pública com a Polícia Militar e a Polícia Civil pela distância, mas o trabalho é realizado. Conta de gente pequena a Polícia Civil para poder registrar boletim de ocorrência, viatura disponível para estar presente ou ficar lá no local e, com isso, vários furtos são praticados. Na maioria das vezes, como se trata de comunidade Ribeirinha, eles utilizam muito o barco, o barco lá, Pop, é o meio de transporte mais utilizado. Ah, bota fé, bota fé. Para sair de um bairro ou comunidade para outra comunidade, tem que fazer a travessia pelo barco. Então, se usa o motor, tem um nome que... Motor de polpa que fala, né? É, algo assim, né? Me perdoe, telespectador, se falei errado. Esse motor, ele acaba sendo furtado e ele é caro, ele vai de 13 mil reais até 50 mil reais. E só essa vítima, ela perdeu três vezes. Ah, e não foi o único, né? Não, tem vários. Você pontuava que outros moradores... Bom, a matéria explica ainda melhor. Play neles. Vai, senhores. A nossa equipe de portagem foi chamada por um morador do município de Barão do Melgaço, após Santo Antônio do Levejé, para poder contar uma história. História de furtos que vêm sendo praticados contra moradores de Barão do Melgaço, principalmente aquela comunidade Ribeirinha, que depende do barco e do motor. Motor avaliado de 12 a 45 mil reais. Essa pessoa com a gente vai conversar, ela já perdeu um, dois, três motores e sempre na mesma modalidade. Eles deixam o barco na beira do rio e a partir dali, aqueles que são amigos alheios, moradores da região ou pessoas especializadas, levam o motor do barco. O prejuízo estimado já passou de 50 mil reais. Não é o primeiro que acaba sendo vítima desse furto praticado de motores para barco. Mas outras pessoas já registraram o boletim de ocorrência. Por isso, o senhor Sidney Alvarenga acabou chamando a nossa equipe de portagem para poder contar a história. Essa última vez, como que aconteceu, senhor Sidney? Essa última vez foi no dia 25 agora, né? Por volta de entre 6 e 7 horas da noite, né? Eu estava lá em casa, no final da tarde, o movimento de carro era muito grande, porque é véspera de feriado, né? Aí tinha vários carros lá na frente de casa, os motores estavam todos no barco. Aí beleza, quando foi a volta de 10 horas, eu recebi uma ligação falando que tinha furtado o motor meu vizinho. Aí quando eu deparei com isso, eu corri lá no rio, eu cheguei lá, o meu também já tinha ido. Só aí foi em torno aí entre uns 40 e 45 mil. Meu Deus! E a partir dali, o que vocês fizeram? Aí foi chamada a viatura, né? A viatura foi até o local. Aí depois fizeram o boletim, enviou pelo WhatsApp. E aí, no passado, um dia, no outro dia eu fui lá na cidade. Aí falaram que já tinha encaminhado para a Polícia Civil de Santo Antônio. Aí, daí para cá, não tivemos uma resposta. Agora, a característica daqueles que praticam o furto desses motores, é sempre a mesma modalidade? Eles acabam levando em outro barco? Como que o senhor acredita que eles acabam levando esse motor? Não, a gente acredita que eles fazem esse furto através de carro, né? Porque teve uma vez que teve uma perseguição, foi abandonado o motor aqui, chegando na Serra São Vicente. Então, e dessa vez aqui, o segundo motor que foi roubado, sem ser o meu, do meu vizinho, para chegar até no porto, lá onde nós falamos, onde fica o barco, tinha uma porteira, foi arrebentado, cadeado, e o sinal de carro que foi até no local. Agora, por que vocês não guardam esse motor no barracão de serviços, dentro da casa de vocês? É porque o nosso medo de nós estar trazendo a violência para dentro de casa, porque se a gente recolhe o motor e leva para dentro, a gente pode estar trazendo a violência, eles podem estar invadindo para a nossa família de refém, ou fazendo até muito mal para a gente, né? Então, por isso que a gente prefere deixar lá no local, e é um trabalho muito grande, todo dia você tem que estar atirando, comovendo, é muito pesado, né, o barco. A gente quer uma resposta, né? Eu falo para o senhor, recuperar é muito difícil, mas que, porque nós temos a intenção de comprar outro, mas como que a gente vai comprar outro, sabendo que colocar ali, pode ser que vai acontecer o mesmo, né? Então, assim, a gente quer ver o que a gente pode fazer, uma ajuda para poder nos tranquilizar um pouco e a gente poder comprar outro para começar a trabalhar, porque ganha nosso pano de cada dia com esse, né? Porque ele é o jeito de a gente comover para todo lado, principalmente lá, o meu pai, meu pai ele não dirige um carro, ele não pilota uma moto, ele só depende do barco, para ele pescar, para ele ir no mercado. Agora, a marca do seu motor, para que a gente possa, pelo menos, tentar, alguém que tenha conhecimento de alguém que esteja comercializando esse motor de barco. Fala o modelo dele, as características, para que a pessoa possa denunciar e ajudar o senhor. Esse motor, eles são, como se diz, são bem comuns. Ele é um motor 25 Yamaha prata. Esse, aí, para identificar melhor, tem que ser a numeração, né? Mas ele é um motor 25 da Yamaha 2011. Se o senhor acabar encontrando alguém, tem motor que custa 40 mil, tem motor que custa 13 mil reais. Mas está lá anunciando na internet, nas três letrinhas, ou alguma plataforma. Motor de barco por 5 mil reais. Tem algo errado. Motor de barco por 3 mil reais. Está errado. Motor de barco por 6 mil reais. Tem algo errado. Caso você tenha conhecimento, entre em contato no 190 com a Polícia Militar ou 197 com a Polícia Judiciária Civil. Se preferir uma denúncia anônima, 0800 65 39 39. Com a imagem de Julinei Júnior, apoio técnico de Moisés, Giovanni Júnior. Aconteceu. Está na tela. Perfeito, Didio. Pontuou e muito bem. Oportunizou, infelizmente, esse senhor, que teve o prejuízo. E com essa matéria, a gente está provocando a força de segurança para ver se melhora a situação, não só em Barão, mas, no caso, a provocação se dá em Barão de Melgaço.